Olá, salve, salve! E a cantora e instrumentista Cris Amoretti aproveitou o distanciamento para finalizar o álbum Magnetic South. As músicas já estavam em processo de composição e produção antes mesmo da pandemia, mas os temas do disco tem uma grande conexão com os dias de hoje. Eu queria fazer um trabalho conceitual e falar sobre esse exílio das coisas, essa passagem do tempo que não passa, e às vezes isso, e a gente se questionar até a respeito do nome do disco que é Magnetic South, por que o norte tem que ser magnético? Por que o sul não pode dar uma direção? Eu pensei em nove histórias, nove destinos, propondo cada música como um destino. Uma das inspirações iniciais para a composição do álbum foi a vontade de testar novas e velhas sonoridades. Exercício de criatividade para Cris e também para a violinista Andréa Perrone, produtora do disco e companheira de composição. Quando você cruza essa coisa do eletrônico com essa pegada orgânica do rock, com sons acústicos de violão, foi uma coisa fantástica. Eu não sabia exatamente onde é que a gente ia chegar, mas daqui a pouco eu me vi tocando rock and roll, saindo completamente da minha métrica de trabalho, saindo da minha zona de conforto. Isso é um grande crescimento. Eu estava assim, rock and roll, guitarra, pegar uma parte minha que fazia tempo que eu queria voltar a fazer, mas aí a gente foi fazendo e eu fui sentindo, mas isso aqui não tem muito a ver com toda a minha trajetória. E aí então ele começou super rock e aí eu disse, não, mas cadê minhas eletrônicas, cadê meus balangandãs, cadê minhas coisas, né? E aí a gente voltou um pouco pra essa coisa de ter os eletrônicos e alguns efeitos, né? Muitas vezes a gente usou baterias que não são baterias, são tipo estalar de geleira, sabe? Coisas rítmicas que descem ou então um vapor fazendo um efeito de bateria, alguma coisa assim. Coisas rítmicas que descem ou então um efeito de baterias 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 que descem ou 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 de baterias que Obrigado.